Música Boa tarde a todos Sejam todos bem-vindos a esta celebração Missa da Sagrada Família Nesta festa da Sagrada Família Celebramos e compreendemos com todas as nossas famílias Elas são convidadas a praticar hoje Os valores vividos pela família de Jesus Maria e José A Sagrada Família Exemplo de amor E cuidado de muitos E de obediência à vontade de Deus Enquanto recebemos o presidente da celebração Ministra, coroninhas e reitores cantamos Música Morando a Sagrada Família Jesus Maria e José Saibamos fazer a partilha Dos gestos de amor e de fé Morando a Sagrada Família Jesus, Maria e de fé Saibamos fazer a partilha Dos gestos de amor e de fé Maria mais santa e esposa em paz José mais velha Jesus, Maria e de fé 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 Saibamos fazer a partilha dos gestos de amor e de fé Maria e de fé Maria e de fé Maria e de fé Saibamos fazer a partilha dos gestos de amor e de fé Jesus, Maria e de fé Sejam convosco Benito Seja Deus Sejam convosco Deus, Maria e de fé Vieram apresentar Vieram Apressados os pastores Encontraram Maria com José E o menino deitado no presente É antífona da entrada para a nossa missa Somos convidados também nós A irmos ao encontro de Jesus por exemplo Não de mãos impuras Não é de coração puro E as mãos limpas Por isso vamos nos purificar Na misericórdia de Deus E sempre nos pecadores Implorando a sua misericórdia Cantando Amém Senhor Em piedade Com apenas os pecadores Piedade, Senhor Piedade, Senhor Nós recamos contra a vós Piedade, Senhor Piedade, Senhor Nós recamos contra a vós Jesus Vem de piedade Põe a seguir nos nossos pastos Piedade, Senhor Piedade, Senhor Piedade, Senhor Nós recamos contra a vós Piedade, Senhor Piedade, Senhor Nós recamos contra a vós Senhor, tem de piedade, pois não amamos mais o povo Piedade, Senhor, piedade, Senhor, nós recamos contra nós Piedade, Senhor, piedade, Senhor, nós recamos contra nós Piedade, Senhor, que tenha compaixão de nós Perdão os nossos pecados e nos conduz à vida eterna Amém Que alegria estamos juntos para celebrarmos a fé de nossa Sagrada Família Família de Jesus, Maria e José Agradecimentos, dirigámos-nos ao Pai, cantando glória a Deus nas alturas Glória a Deus Agradecimentos, dirigámos-nos ao Pai, cantando glória a Deus nas alturas 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 Amados Abafogam Em celeste Os que foram Libertados Oremos Ó Deus de bondade Que nos deixes a sagrada família Com exemplo Concedemos a imitar em nossos lares As suas virtudes Para que o inimigo Todo o laço de amor Possamos chegar no dia as alegrias da vossa casa Por nós o Senhor Jesus Cristo Nosso Filho é Deus com gosto Na unidade do Espírito Santo Amém Sentados para a liturgia da palavra A liturgia da palavra Nos mostra o projeto de Deus Para nossas famílias Acolher a palavra Significa deixar-nos Iluminar por ela E traçar nossos caminhos Segundo sua proposta Ouçamos Leitura do livro do Eclesiástico Deus honra o Pai nos filhos E confirma sobre eles A autoridade da mãe Quem honra o seu Pai Alcança o perdão dos pecados Evita cometer-los E será ouvido na oração cotidiana Quem respeita a sua mãe É como alguém que ajuda tesouros Quem honra o seu Pai Será alegria com seus próprios filhos E no dia em que orar Será atendido Quem respeita o seu Pai Terá a vida longa E quem obedece ao Pai É o consolo da sua mãe Meu filho Anclada que é Pai na beliça E não lhe cause o desgosto Enquanto ele vive Mesmo que ele esteja perdendo a lucidez Procure ser compreensivo Para com ele Não humilhe-se em nenhum dos dias De sua vida A caridade feita a teu Pai Não será esquecida Mas servirá para reparar Os teus pecados E na justiça Será para a tua edificação Palavra do Senhor Graças a Deus Feliz que teme o Senhor E triga os seus caminhos Feliz que teme o Senhor E triga os seus caminhos Feliz que teme o Senhor E triga os seus caminhos No trabalho de tuas mãos Hás de viver Serás feliz E o viverá bem Feliz que teme o Senhor E triga os seus caminhos A tua esposa É uma vida que é fecunda No coração da tua casa Os teus filhos São reventes E o viverá Ao redor de tua mesa Feliz que teme o Senhor E triga os seus caminhos Será assim abençoado Todo homem que teme o Senhor O Senhor te abençoe desse ano Cada dia de tua vida Feliz que teme o Senhor E triga os seus caminhos Leitura da Carta de São Paulo Aos Colossenses Irmãos Vós sois amados por Deus Sois os seus santos eleitos Por isso Revestidos Deslizerem misericórdia Bondade Humildade Mancidão E paciência Suportando-vos Uns aos outros E perdoando-vos Mutualmente Se um tiver queixa Contra o outro Como o Senhor Os perdoou Assim perdoai-vos também Mas sobretudo Amai-vos uns aos outros Pois o amor É um vínculo Da perfeição Que a paz de Cristo Venha em vossos corações A qual foste chamados Como membros Deu o seu corpo E sejam agradecidos Que a palavra de Cristo Com toda a sua riqueza Habite em vós Ensinai E admoestai-vos Uns aos outros Com toda a sabedoria Do fundo dos vossos corações Cantai a Deus Salmos E índios E cânticos Espirituais Em ação de graças Tudo o que fizeres Em palavras Ou obras Seja feito Em nome do Senhor Jesus Cristo Por meio dele Dá graças a Deus O Pai Esposas Sempre solicitadas Para Com vossos maridos Como convém O Senhor Maridos Amai Vossas esposas E não sejam Desgraceiros Com elas Filhos Probedecei Em tudo Aos vossos pais Pois isso É bom E correto Aos vossos filhos Pais Não timidez Aos vossos filhos Para que eles Não desanimem Palavra do Senhor Graças a Deus Senhor eu quero Me fazer uma canção De coração Cantar o seu amor Sua vontade É maior do que os céus A terra inteira Cantar o seu amor Sua palavra Fala da vida Sua palavra Fala do amor Sua palavra Fala da vida Sua palavra Fala do amor Senhor eu quero Anunciar Meus irmãos O seu amor Que cuida Assim de nós Não temos Ele Estamos sempre Em suas mãos Sua palavra Será que De nossa voz Sua palavra Fala da vida Sua palavra Sua palavra Fala do amor Sua palavra Fala da vida Sua palavra Fala do amor O Senhor esteja convosco E está no Cristo A proclamação do Evangelho De nosso Senhor Jesus Cristo Segundo São Lucas Glória a Deus Senhor Os pais de Jesus Iam todos os anos A Jerusalém Para a festa da Páscoa Quando ele completou Doze anos Subiram para a festa Como de costume Passados os dias Da Páscoa Começaram A viagem de volta Mas o menino Jesus Ficou em Jerusalém Sem que seus pais O notassem Passando Pensando Que eles Estivessem na caravana Caminharam um dia inteiro Depois começaram a procurá-lo Entre os parentes E conhecidos Não o tendo a encontrar Voltaram para a Jerusalém A sua procura Três dias depois O encontravam no templo Estavam sentados No meio dos mestres Escutando e fazendo perguntas Todos os que ouviam o menino Estavam admirados Com sua inteligência E suas respostas Ao velho Seus pais Ficaram muito admirados E sua mãe Lhe disse Meu filho Por que agiste Assim conosco? Olha que teu pai E eu Estávamos Angustiados A tua procura Jesus respondeu Por que me procurá-las? Não sabias Que deveria estar Na casa do meu pai? Eles porém Não compreenderam As palavras Que lhes disse Que lhes disseram Jesus Desceu então Com seus pais Para Nazaré E era-lhes Obediente Sua mãe Porém Conservava Na população Todas estas coisas E Jesus Crescia em Sabedoria Estatura E graça Diante de Deus E diante dos homens Palavra da salvação Abençoa Abençoa Senhor As famílias Amém Abençoa Senhor A minha Também Abençoa Senhor As famílias Amém Abençoa Na igreja Ao colocar No domingo De hoje A festa Sagrada Família Quer despertar Em nós A consciência E a responsabilidade De todos nós Enquanto Membros De uma família Quer seja Quer seja Como filhos Quer seja Como mais Quer seja Como pais A cada Medio da família Se exige Uma responsabilidade Uma tarefa Nós Acabamos de ouvir Na primeira aventura Tirada do livro Do Eclesiástico Como O sábio Dirige as palavras Certas Para as pessoas Que um filho Seja Cauteroso Carimoso Carimoso Atencioso Seja Alguém Prestativo Esteja Ao lado Do seu pai Para lhe amparar Na benice E lhe ajudar A vida Conforme você sabe Filho Ampar A benice Do seu pai Filho Ampar A benice Da sua mãe Quem amara A benice Do seu pai Alcançará Longos anos Longos e felizes anos Quem amara A benice Dos seus pais Terá Uma vida Abençoada Se não receber O prêmio Neste mundo Receberá No mundo Do futuro É Uma chamada De atenção A que você Que o filho Seja Alguiente Seja Dócil A educação Dos seus pais Que você Cumpra Na integrativa Que os seus pais Traçam Com linha De ação Linha de meditação Porque o que os pais Fazem para todos nós Com filhos e filhas É simplesmente Para o nosso próprio bem Na minha terra Em Angola Existe um proveito Que diz assim Um pai Dirigindo Dirigindo-se Para o seu filho E lhe diz Alô Mácu Do Cusão Grelá Com Dê Ló A Canela Lula Significa Eu traço O caminho Para você A educação Que eu quero Para você Vai servir Para o seu próprio bem O futuro O retorno Da educação O retorno Da sua formação Da sua preparação Na vida adulta Eu se calhar Lembrei O bem Estar Social Físico Psicológico E moral Econômico E social Não Não Se reverterá Em benefício Do pai E sim Em benefício Do pai Do filho Porque se calhar Quando você chegar Na idade Madura Já os seus pais Não existirão Quando você estiver A usufruir Do fruto Daquela educação Que o pai Deu Já ele Não existirá Quem são os que vão ser Beneficiados Beneficiados Da educação Da formação Que o seu pai E a sua mãe Deu Será você Será O seu marido Ou a sua esposa E os seus Pocos filhos E os avós E os seus filhos Já não existirão Porque nessa altura Já terão partido Então é nessa lógica Em que para nós Para a nossa terra Os pais Incultem isso Na cabeça das crianças E os seus filhos Que eles Devem tomar consciência De que o bem Que eles fazem Que os pais fazem Para as crianças É para o seu próprio Bem O seu próprio benefício Assim quando O pai Insiste Que o filho Estude Que o filho Vai à escola Que a filha Seja bem Do nada Que a filha Se comporte Sempre bem Que a filha Não brinque Com fogo Porque se brincar Com fogo Vai se queimar E quem vai Sentir a dor Não é o pai Nem a mãe Mas é a própria filha Exatamente Para esta Finalidade Veja aí Na minha própria Pessoa Os meus pais Devem a luz Formaram-me Educaram-me E eu Hoje Cheguei a Padre Mas quem São os Beneficiários Número Da minha Formação Do pai São os meus Pais De jeito O meu pai Já fala assim A minha Mãe Coitadinha Bebinha Está lá E agora Longe De tudo E de todos Nem que eu Podesse fazer Alguma coisa Por ela Não posso Porque estou Aqui no Brasil Estou aqui no Mato Alto Nesse preciso momento E ela está lá Ela pode estar doendo Pode sentir Alguma situação difícil Mas eu nem Devo alguém Para ver Para ajudá-la A semana passada Passeu a minha irmã A única Com quem Ela queria contar Que tinha mais A organização Juízo Entre as Vais E que as outras Contem Mas na família Há sempre Algumas pessoas Que a gente Não pode contar Com elas A não ser Que isso Acontece Só lá na minha Terra É agora Aqui não acontece Então Essa única Minha irmã Que poderia Com quem Ela podia contar Fala sempre Agora o outro E o outro Filho Com quem ela Poderia contar Se estivesse lá Sou eu Mas vamos lá Para dizer Que vocês As crianças Não devem Olhar Para a educação Para o pegar O pé Do seu pai Da sua mãe Como um Desacordo Como uma Quebra-cabeça Mas é para Você Procure E por isso É que nós Quando formos Adultos Quando formos Mais velhos Devemos Recordar Daquilo que Os nossos pais Fizeram por nós Quem seria Eu Se eu não Tivesse um pai Se eu não Tivesse uma mãe Seria alguém Que desistiria De jeito nenhum Então Assim como Os meus pais Cuidaram de mim Dentro da minha vida Assim eu devo Cuidar-os Pela idade Adulta deles Eu devo Ajudá-los Devo Apará-los Não posso Decepcioná-los Porque eles Fizeram O máximo Dos máximos Para que eles Tivessem aqui É verdade Que as vezes O pai É um desviolado Sim Concordamos Que ele seja Desviolado Mas ele é Seu pai É verdade Que a sua mãe É uma desviolada Sim Ela é desviolada Mas ela é sua mãe Não é verdade É verdade Que a sua mãe Fala pelos coutureiros Sim Fala pelos coutureiros Mas ela é sua mãe Então Deve esconder ela Deve ajudá-la Deve Entendê-la Deve amá-la É verdade Que a sua mãe É velhinha Já está Trocando os passos Já não consegue Distingir a mão esquerda Da mão direita Sim Mas ela é sua mãe Lembrai-se Vocês sejam homens Maduros Mulheres maduras Sejam homens Grandes E não grandes homens Ou seja Sejam grandes homens E não sejam Homens grandes Porque há diferença Que dizia Já ouvi a vez na missa Que há uma diferença Dos homens grandes E grandes homens Homens grandes Quem são São homens de estatura Altos Fortos Agora Grandes homens São aqueles Que Têm Aqui Têm cabeça Pensam E repensam Amam Compreendem Perdoam Dialogam Passam por cima Dos obstáculos E tudo E vencem Esses são Grandes homens Mas para que você Seja grande homem Você precisa de Ser obediente Primeiro a Deus Segundo ao seu pai E a sua mãe E a todos aqueles Que lhe querem Sempre a mim Sempre crianças Entrou? Na cachorra? Isso Agora Para vocês os pais Também A sacra de liturgia Diz uma palavra Para cada um de vocês Que vocês os pais Não decepcionem Os vossos filhos Que vocês os eduquem Bem Que vocês os amem Que vocês procurem Compreendê-los Que vocês os ajudem Nas suas habilidades Nas suas fraquezas Que vocês Dialoguem com eles Olhem o seu filho No corpo do seu filho Abraçem o seu filho Usem a terapia Do inúgio Para educar o seu filho Porque muitas das vezes A gente só Aperta No corpo Que ele é tudo Do filho Você é ruim Você não é capaz Você é burro Você é você Você é tudo Que é ruim Como se ela fosse A encarnação do filho Ou a filha Fosse a encarnação do cabelo E isso não ajuda E isso não ajuda a pessoa A crescer Isso distorce Isso faz com que a criança Se volte dentro de si E então Nós criamos um moscu Rebelde Uma criança revoltosa Um rapaz Um rapaz Um rapaz Revolta Com a vida Muitas das crianças Entram no mundo Das drogas Não porque Eles Querem entrar No mundo Da droga Mas por causa Do abandono Por causa Dos maus tratos Por causa Do Os pais Não estão A rir Com elas Os pais Não conseguem Olhar no olho Do filho Dizer filho Eu te amo O pai Não consegue Abraçar o seu filho O pai Não consegue Reconhecer o seu olho Dizer Olha filho Eu errei Mas por causa Onde é pra quem Dá As culturas Hoje Dizem É preciso Que o pai Seja levado Do pai A exemplo De José Você Mãe O que eu falei Do pai Eu falo também De você É a mesma coisa Nada De Massacrar o seu filho Nada De explorar o seu filho Nada De escravizar o seu filho Nada De considerar O seu filho Um lixo Por mim Até A gente pode Fazer uma caminhada De redescoberta Se você diz Sua aluna Passa o tempo Ela é sua filha Na lógica De quem ela Recebeu o Luiz Usar o palavrão Isso já é o próprio prato Do que sei como Se você Usa um palavrão Para o seu filho Aquele palavrão Se o filho Fora um pouquinho Assim Sarcástico Ele ainda vai dizer Não, mas eu sou filho de quem? E você vai dizer Ah, esse filho Me faltou no respeito Esse filho Não sei o que Essa filha É mal educada Mas quem foi o primeiro Mal educado? Quem foi a primeira Mal educada? Foi você Que usou a palavra Porque filho de peixe É peixinho Filho de cobra Cobra é Então, com tudo O que a gente diz De ruim Para o nosso filho Vai recair sobre nós É como se a gente Atirasse uma pedra Ao ar E nós estamos aqui Para mim Atiramos a pedra Vai lá para cima E a pedra Bate com a mão Na nossa cabeça E o ferimento Será maior Porque a gente A criou Com uma pequena força Ela subiu Mas a força da queda É maior Do que a força Com que a pedra Não é tirada Porque a pedra É tirada Ela sobe Sobe uma pressão A força do atrito Aquela força Que atrai os peixes Para baixo Então a pedra Sobe Devagarzinho Mas vem com muita força Então a queda Será fatal E por isso É que muitas das vezes Alguns pais Ficam frustrados E revoltados Com seus filhos E parece que A palavra que o filho Dirige ao pai Doe mais Que a palavra Que o pai Dirigiu para o filho Por causa Exatamente disso Então Para que se evite Essa situação A Sagrada Escrita Diz É preciso que você pai Saiba respeitar O seu filho Você mais Saiba respeitar A sua filha E a sucessão E o discurso Não para por ali Afinal de contas A relação A relação Não deve só existir Entre os pais E os filhos E os pais Mas também Entre os esposos Que o marido Que a esposa Seja Respeitadora Que a esposa Mas eles provam A nossa existência E a nossa capacidade De resolvermos Onde não houver problemas Não há vida Há morte E se é verdade Que nós vivemos Então temos De aceitarmos Problemas E se é verdade Que nós temos Capacidades De superar Esses problemas Então temos De enfrentarmos Esses problemas Mas como nós Vamos enfrentar Esses problemas É sentando-se À mesma mesa Uma roda Redonda Olhando Do outro Meu adversário Entre aspas Porque a esposa Não é um adversário Mas é um companheiro O filho Não é um adversário Mas é um companheiro Por isso ele se chama Ele é o filho É sangue O meu sangue A carne É a minha carne É o osso O meu osso Então temos A nos entender E para que nós Não fiquemos Simplesmente No vazio Deus nos dá Um protótipo Um exemplo De família Jesus Maria E José Que todos nós Que os pais Os homens Sejam como José E que as mulheres Sejam como Marias Maria E que nós Os filhos Sejamos como Jesus Então Haverá A harmonia Haverá paz Haverá confinição O nosso filho O nosso filho Pode se perder Mas nós Deixaremos A progresso Dos filhos Do progresso Da caravana E vamos atrás A procura de Jesus E nós vamos Encontrá-lo Não longe Nem fora Jesus foi encontrado Um tempo Entre os mestres Fazia-lhes perguntas Respondia-os Escutava Os seus discursos Os filhos Os pais Quando chegam Perguntam Filho Por que ele Não fizeste isto Jesus responde Não sabias Que eu devia estar Na casa do meu pai Eles não compreenderam E por que eles Não compreenderam Jesus voltou para a casa Para Nazaré E dizer a sua comissão Então meus irmãos Vocês que são os pais Olharem O exemplo De José E de Maria Imitarem Esse exemplo Imitemos todos Eu como quadro Devo imitar O exemplo de José Para que de facto Seja pai Um pai justo Que compreenda Os seus fiéis Para que ele compreenda Cada um de vocês E juntos De mãos dadas Caminhemos Voltemos para a nossa Nazaré E voltando para a Nazaré Os filhos E eles Comecerão sobre o início Respeitando E eles vão Juntos Cresceremos Em estatura e graça Por Jesus Cristo E então A nossa família De facto Será Uma família A exemplo Da família de Nazaré Jesus, Maria e José Nossa família Jesus, Maria e José Nossa família Pensamos Por intercessão Dessa Sagrada família Para que as nossas orações Subam até o Pai E com ele E nele Encontremos a graça De sermos atendidos E bem Provençamos a nossa Crê em Deus Pai Amém 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 e aleatou o céu da terra e nem descrição e do nosso Senhor que foi concebido pelo poder do Espírito Santo nasceu da Virgem Maria amareceu sobre bons de braços foi justificado no mundo secundário desceu nação dos mortos ressuscitou ao terceiro dia subiu aos céus e está sentado entre os meus Pai, todo o Deus soltei a divina para os filhos de nós creio no Espírito Santo na Santa Igreja da Glória amareceu nos santos amareceu nos pecados amareceu em sua carne amareceu em terra amareceu Deus é nosso Pai e nós somos seus filhos e filhas com total confiança apresentei-nos em nossas preces dizendo, Senhor, abençoai e protegei nossas famílias Senhor, abençoai e protegei nossas famílias iluminai, Senhor nossas famílias que buscam viver o amor o diálogo a compreensão e o perdão nós vos pedimos Senhor, abençoai e protegei nossas famílias fortalecei as famílias que passam por dificuldades e livrai-as do desanho e da falta de fé nós vos pedimos Senhor, abençoai e protegei nossas famílias revigorai a esperança dos avós e dos idosos que sejam favorecidos com o carinho dos seus familiares nós vos pedimos Senhor, abençoai e protegei nossas famílias dai alegria e serenidade aos pais e mães e ajudai-os a ser os primeiros evangelizadores dos filhos nós vos pedimos Senhor, abençoai os pais e protegei nossas famílias abençoai os noivos chamados a percorrer juntos o caminho do amor responsável e livre nós vos pedimos Senhor, abençoai e protegei nossas famílias convoamos as vossas preces e prezando para as famílias Deus, Pai e Comandante vós quisestes habitar com a família humana abençoai os pais e as mães de teus filhos afastai de nossas famílias todos nós ajudai-nos a promover nas famílias em todos os lados de nossos raízes os sentimentos que eu posso te unirão amor e de Deus eternidade permanente e perseverança com os santos na vossa graça por Cristo nosso Senhor amém As terras do Oriente surgiram do céu uma luz e vem brilhar sobre o mundo e para Deus nos contou e vem brilhar sobre o mundo e para Deus nos contou nasceu Jesus salvador aleluia aleluia é Ele o Cristo Senhor aleluia aleluia nasceu os dois um menino um filho que nos foi dado é grande e tão pequenino Deus forte e o chamado é grande e tão pequenino Deus forte e te amado nasceu Jesus salvador aleluia aleluia é Ele o Cristo Senhor aleluia 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 É esse o Cristo Senhor Aleluia, aleluia Glória a irmãs e irmãos para que o nosso sacrifício seja sempre por Deus tão poderoso Agradecemos o Senhor a todas as mães e a nossa sacrifícia Para que o óleo seja o nome Para o nosso tempo e de toda a Santa Igreja Nós oferecemos ao Deus este sacrifício de reconciliação E pedimos para a intercessão da Virgem Mãe de Deus e do bem-aventurado São José Que firmeis nossas famílias na Vossa graça E conservando-a na Vossa paz Por nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Filho, que temos convosco Na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor esteja convosco Precisar no meio de nós Corações ao alto Nosso coração está em Deus Deus graças ao Senhor nosso Deus É nosso dever e nossa salvação Na verdade, o justo necessário é nosso dever e salvação Dá-nos graças sempre e em todo lugar Senhor Pai Santo, Deus eterno e Todo-Poderoso O Cristo nosso Senhor Em um mistério do Natal que celebramos Invencível em sua divindade Tomou-se visível em nossa carne Gerado antes dos tempos Então na história da humanidade Para perder o mundo de carinho Restaurando a integridade do universo E introduzir no reino dos céus O homem adivinido Por essa razão, hoje sempre Nós nos unimos aos santos e a todos os santos Cantando a honra-se a nós Santo, 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 Santo é o Senhor Santo, Santo, Santo é o Senhor O céu e a terra Proclamam a nossa glória O céu e a terra Proclamam O céu e a terra O céu e a terra O céu e a terra Que vem bendito Santo, santo Santo és o Senhor Santo, santo Santo és o Senhor Amor dame, meu Pai, que o Senhor é santo e fonte de todas as santidades Santificai-vos estas ofrendas e irmãs superiadas ao vosso Espírito Afim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho, Senhor e vosso Santificai-nos a vida ao Senhor Amor dame, meu Pai, meu Pai, que o Senhor é entregue e abraçando o elemento da paixão Ele tomou o pão Dando graças ao partilho que deu a seu discípulo, dizendo Tomai todos e comei Isto é o meu corpo e será entregue por nós De igual modo, no fim da ceia, com o cálice em suas mãos, deu graça novamente E me deu a seu discípulo, dizendo Tomai todos e comei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e terra da aliança Que será derramado por vós e por todos Para a permissão dos pecados Fazer isto em memória de mim Eis o Espírito da fé Amor dame, meu Pai, meu Pai, que o Senhor é entregue e abraçando o nome da nossa salvação E o Senhor é entregue Cerebrante vós a memória da morte e a resolução do Vosso Filho Nós nos oferecemos ao Pai, o Pão da vida e o Cártese da salvação E nos agradecemos porque nos tornaste digno de estar aqui na Vossa presença do Senhor Recebrei ao Senhor a nossa oferta E nós nos suplicamos que participando do Corpo e Sangre de Cristo Sejamos reunidos com o Espírito Santo no seu corpo Fazer de nós um só homem e um só Espírito Lembrai-nos, ó Pai, da Vossa Igreja Que se faz presente pelo mundo inteiro Que é a cresça da caridade, como o Papa Bíblia dos Assis Como o nosso discípulo João Francisco E todos os ministros do nosso povo Lembrai-nos, ó Pai, da Vossa Igreja Lembrai-nos, ó Pai, de outros nossos irmãos e irmãs Os damas, ó Pai, da Vossa Igreja Lembrai-nos, ó Pai, da Vossa Igreja Enfim, nós nos pedimos, desde que era a vida de todos nós, daremos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos apóstolos e todos os mestres do povo seriam, devido a nos julgarmos e glorificarmos, por Cristo nosso Senhor. Concedemos ao convívio, concedemos. O Cristo, com Cristo e em Cristo, agora, Deus Pai, que é poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém, amém, aleluia! 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 Porque nós chamamos e somos filhos de Deus, ousamos rezar Pai Nosso. Amém, amém, amém. Amém, amém. Amém, amém. Amém, amém. 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 Amém, amém, amém. Irmãos e irmãs, saudai-nos na carne de Cristo Jesus E a felicidade de Deus é você, que é o nosso irmão Se não tira a vida, você tem que precisar Sabe a que sou seu amigo, pode esconder e por contar O mundo está dando força, a gente vai se voltar Quero nas voltas a virar, a sua mão apertar As praças de Cristo, as mãos que deixamos O que me encerra, mas feliz filha, que terei você O poder de Deus que tirasse o pecado do mundo Tem a liberdade de nós O poder de Deus que tirasse o pecado do mundo Tem a liberdade de nós O poder de Deus que tirasse o pecado do mundo Graças a Deus Felizes somos todos nós, incontinuados para a ameaça do poder Eis o poder de Deus, é aquele que tira o pecado do mundo Senhor, eu não sou de que me encerra de nada Mas tem uma palavra de ser salvo O poder de Deus que tirasse o pecado do mundo O poder de Deus que tirasse o pecado do mundo Por amor, por amor, por amor Por amor, por amor, virei em eles O prato de graça e beleza Por amor É o poder de Deus que tirasse o pecado do mundo Dá a graça, Senhor, dá a graça O amor em nossas famílias Que elas vivam seguindo o exemplo Da tua família de Nazaré Dá a graça, Senhor, dá a graça O amor em nossas famílias Que elas vivam seguindo o exemplo Da tua família de Nazaré O amor desviou a família com a sua imagem Por amor Por amor, por amor, a do todo Pernura que chega o sinal Por amor Por amor, por amor É a vida e o vida que está saindo Por amor Por amor Pra ter luz A arrecer seu cheiro divinal Por amor Por amor A arrecer seu cheiro divinal Por amor Por amor Por amor A arrecer seu cheiro Por amor A arrecer seu cheiro divinal Por amor 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 Nós vamos apresentar agora as pessoas que vão assumir os cargos a partir do dia 1º de janeiro. Na liturgia, agora a Lúcia Silvana. A Mãe Peregrina, Maria Albertina, Lorena e Soraya. A Catequese, eu acho que eles não estão aí, mas vai ser o Valor de Santos e o Josemar Fernandes, que é o Azinho. E na comunicação, na pastoral da comunicação, é o Wilson, que está filmando, a Carolina Fernandes, a Carolina Souza, a Maria Beatriz, a Letícia e a Maria Cecília. A Mãe Peregrina, Maria Albertina, Lorena e Soraya Então, vocês responderam sim ao convite do Senhor, para exercer uma missão. E essa missão vocês não conseguirão fazer, senão recebem a bênção do Valor. E por isso, como comunidade, nós vamos rezar por vocês, para que a vossa missão seja acumulada da bênção. E graças de que o Espírito Santo vos inspire, vos capacita. Porque São Paulo dizia assim, Tudo posso naquele que me fortalece. E aquele que nos fortalece tem um nome, que se chama Jesus. Por isso, como comunidade, coloquei-me-nos em pé, e desejo-nos por esses nossos irmãos e irmãs, para que o Senhor lhes faça, de facto, valorosos e missionários seus. Levem o amor, a paz, a alegria, a todas as casas, famílias, e de modo muito especial, que Maria passe na frente para vos abrir o caminho, atrás para vos defender dos coelhos, dos lados para vos amparar dos empolgões e das puxadas do maligno, e em cima de vocês para vos cobrir com o seu mando, protetor. Ave Maria. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois nós em casa de ésis. E bendita é o fluxo do vosso reino, Jesus. Santa Maria, a Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Que Deus, Pai, vos abençoe, vos faça firmes, fortes, fiéis e felizes nesta missão que índios assumir, desde janeiro para frente. Ele que é o corpo poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Então, mais uma vez, um salve de palmas. Aplausos 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 Vai trabalhar pelo mundo lá fora Eu estaria até o fim contigo Está na hora o Senhor me chamou Senhor, aqui estou Vamos nos sentar para apresenciarmos a apresentação das nossas crianças E com muito brilho, vamos fazer porta abertos Este ano, quero mais no meu coração E quiser ter um amigo que me tenha O tempo passa e com eles caminhamos todos juntos Sem parar, nossos passos pelo chão vão ficar Marcas do que se for, sonhos que vamos ter Como todo dia nasce, todo em cada amanhecer Como marcas do que se for, sonhos que vamos ter Como todo dia nasce, todo em cada amanhecer Este ano, quero mais no meu coração E quiser ter um amigo que me tenha O tempo passa e com eles caminhamos todos juntos Como todo dia nasce, todo em cada amanhecer Marcas do que se for, sonhos que vamos ter Como todo dia nasce, todo em cada amanhecer Marcas do que se for, sonhos que vamos ter Como todo dia nasce, todo em cada amanhecer Marcas do que se for, sonhos que vamos ter Quando todo dia nasce, todo em cada amanhecer E a gente gostaria de chamar aqui na frente, né? O salivarista ali antes do quadro de bando Darcy Ó, o filho vem comunicado Darcy A Sueli Se tiver mais alguém de aniversário esse mês Também pode vir aqui na frente O seu João, tô vendo que a dona Anitta não se encontra Como esse dia já se encontra E a gente não se encontra Parabéns pra você Música Oremos Concedemos ao Pai da Vossa bondade Que refeitos com o Vosso sacramento Limitemos continuamente a Sagrada Família E após a dificuldade desta vida Convivamos com ela no céu Por paz do Senhor Jesus Cristo, nosso Filho de Deus convosco Na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor esteja convosco E esteja convosco Abençoe o seu Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém Desejo a todos e a cada um De modo muito especial Um 2013 Cheio de paz Cheio de saúde De muita felicidade Porque saúde é que interessa O resto não tem pressa Exatamente Exatamente Bom sorriso dos lados E de paz Que o Senhor nos acompanhe Graças a Deus Música 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 Música